Música Primeiro Ministro observa a facilidade do Hospital Peace Arc em Porto Dele E a domingo, Primeiro Ministro Cairala Sanana Guzmão visita o Hospital Peace Arc em Porto Dele onde observa a direita área especialidade nesse Departamento de Medicina Interna, Departamento de Cirúrgicos no Departamento Especializados no Mós Facilidade Hirec e a rolar a consulta para o cidadão Timor-Leste durante a semana. Já foi visita, Sanana acompanha a Rússia Vice-Primeiro Ministro Francisco Calvoadilai Ministro de Saúde no Vice-Ministro de Saúde Ramutu Kocomander John Joaquin no li-sin-ki, onde acompanha o vídeo Barak com a nova missão Harmônia Rússia Arcanian durante o tratamento gratuito e a nação Barak. Tudados, o Ministro de Saúde e a consulta especializada equipa médico-russicina atende paciente BESIC-Rihunsanulo-resinida o sinúmero, incluímos o paciente Ciro-Russi-Município e a consulta e a paciente Lima Nulo a operação no paciente Rihunrua-resin reta o tratamento Rússi-Médico-Sira além de paciente Ciro-Selo-Consulta-Zeral. Enquanto o hospital PISARC Fila-Ona-Banação-Sina, domingo-semana Santina de Jesus, bem-vinda Simenes, GMN.